Noite das homenagens do PTC. Foi realizado no salão de festa do PTC, dia 19 de dezembro, a cerimônia de entrega da premiação para os melhores jogadores do ano. Ficou assim definido. Seleção 2015 PTC. Categoria Veteranos. Goleiro. Fabrício Tavares. Jogadores. Gilson, Zezinho, Elton Vieira, Carlos Gatão, Geraldo Baixadinha, Nelson Ferreira, Neuber Ferreira, Lazim das Motos. Melhor técnico. Wilson Gonçalves. Melhor capitão. Vantuir da Silva. Seleção 2015 PTC. Categoria Master. Goleiro. Vicente Muralha. Jogadores. Alessandro Pirola. Aurélio Geraldo. Maurílio Pelé. Fernando Febe. Alexandre Marques. Ederson Dedé. Rosenilton Pezin. Renato Bigu. Melhor técnico. Anderson Pereira. Seleção 2015. Categoria Livre. Goleiro. Daniel Silvério. Jogadores. Fabrício Cardoso. Almir Júnior. Leandro Alves. Nelsinho Ferreira. Tiago Henrique. Alfredo Vicente. Welisson Júnior. Marcos Vinícius. Melhor técnico. Guilherme Caetano. Receberam a bola de ouro do ano de 2015. Na categoria Livre. Nelsinho Ferreira. Categoria Master. Rosenilton Pezin. Categoria Veterano. Nelson Ferreira. Jogador. Maior campeão do ano. Tarlei. Melhores árbitros do ano. Fábio Júnior Fernandes Azevedo. Robins Amâncio da Silva. Silvio Monteiro Braga. Carina de Deus Campos. Vanderlei Silva. Carril Ribeiro Duarte. Após a entrega, foi servido um saboroso jantar para todos os presentes ao evento.